Olá Músicas e Músicas, sejam bem-vindos a mais um episódio de From Ball, nosso querido jogo da querida Fran do Senhor Meia-Noite E vamos continuar de onde nós paramos no último episódio, então já chega deixando seu maravilhoso like aí E vamos embora pro nosso jogo, galera, então olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer também que eu andei sabendo de um jogo chamado Sally Face Que eu tô pensando em jogar, então depois de From Ball pode ter Sally Face, quem sabe Então vamos lá, sem mais alongas, vamos embora, vamos clicar aqui em continue, né, vamos ver onde nós paramos Então, a gente parou a última vez aqui, que tava vindo esse monstro aqui, meu Deus, é uma bruxa, meu Deus, eu tenho que passar reto Eu tenho que conseguir pular, meu Deus, eu caí, e é só atravessar desse monstro, então a gente saiu do mundo das árvores Aquele, e a gente tem que seguir em reto, meu Deus, vai Fran, vai Conseguimos pular, conseguimos pular, ótimo, tem mais outro buraco aqui, ótimo, conseguimos, meu Deus, tem que conseguir isso Vai, cara, só tem buracos aqui, véi, meu Deus, mais outro buraco, eu só consigo cair aqui, cara, é incrível Mas tudo bem, vamos seguir adiante Nossa, eu tô conseguindo ser ruim no minigame do jogo Eu sou um jogador muito bom, profissional, então vamos lá Uh, pulei, ótimo, vou passar pra mais um Vamos lá, senhora, meia-noite Nós vamos conseguir Vamos lá Uh, consegui Meu Deus, meu Deus, consegui Meu Deus, consegui também Sai, mulher Mulher, nossa, mano, é uma mulher de árvore gigante, assustadora Ok Consegui passar de novo Meu Deus, esse minigame não acaba nunca Ô, mano, olha só É, eu juro, eu achando que eu vou matar Meu Deus, tem uma porta aqui Temos, vamos entrar na porta Um troll, corra Ganhei a conquista, um troll, corra Capítulo 4, parte 1 Minha, meu amigo imaginário What? Ok, vamos lá, vamos ver o que nos aguarda Tá bom, abrimos uma porta no nada Ou vamos abrir? Abrimos Tá bom Meu Deus, a porta abriu Oh, que interessante Venha, senhor, meia-noite Vamos achar uma saída De onde aí nós estamos Melhor que minhas pílulas Meu Deus, a porta sumiu Oh, Fran Eu espero que nós podemos ir pra casa logo Eu estou morrendo de fome Senhor, meia-noite Olha, eu acho que nós estamos do outro lado da ponte Você se lembra A que tinha A que a gente tentou atravessar antes de ir De cair pra ir terça Sim, eu lembro Ótimo Vamos continuar indo, gatinho É, nós temos que tomar cuidado agora Meu Deus, olha só Minhas pílulas aqui Aqui estão minhas pílulas Uou Mas, onde elas estão indo? Olha minhas pílulas Volta aqui, mano Tá, tem uma árvore Vamos ver se a gente pode interagir com alguma coisa Não Vamos seguir, então Por que tem alguém puxando minhas pílulas? Casa Meu Deus Olha as armadilhas, né Casa Eu espero que eu esteja nessa direção certa Pílulas Não se movam Vocês vão mostrar o caminho de volta Essa árvore parece perfeita Pra construir uma pequena casa na árvore Que adorável Eu não acho nada adorável nesse rio Que é cada vez mais bizarro Seu meia-noite Meu Deus, uma trepe Ah, que legal Ah, ou não Eu não deveria ter tocado nas pílulas Fran, mal, fran, mal, mal Legal E agora? Eu tenho uma faca ainda Não tenho Obrigado Obrigado, né Vamos usar a lógica E vamos sair É, armadilha maldita Quem é que faz essas trepas aí pra mim? O caverudo Fran, você já está aqui Bom, eu não esperava isso antes das 2h35 E eu vejo que você não está mais na armadilha Interessante De qualquer forma Deixe-me me introduzir eu mesmo Eu sou o Ituard Seu piedoso amigo Ituard Você É, do Ino De onde você Eu sei de onde você vem Você parece familiar Sim, eu sou a criatura da noite Nós estávamos jogando juntos Eu ajudei você a achar o senhor meia-noite Você vê? Sério? Eu acho que eu tinha feito isso pela minha própria maneira, né? Ei Você não foi os que fizeram as irmãs mal? Não, esse não Esse não sou eu fazendo as irmãs mal Elas acreditaram que era eu Você vê? Mas é por causa Elas nunca Nunca olharam dentro de si mesmas O que você quer dizer Eu olhando para dentro de si mesmas? Elas me pediram Na verdade do fato Que os seus pais nunca as amaram But Mas eles But let's talk talk Vamos parar de falar sobre as irmãs Podemos? Você me reconhece, querida Fran? Um grande homem com um chapéu na cabeça? Eu sempre vim de noite E te contei histórias Que quando você era apenas pequena Eu venho até você E você me imaginou Mas eu não sou imaginário Você vê? Eu sou parte da realidade Eu imaginei você? Você parece um pouco familiar, sim E eu não posso negar isso Eu existo porque você existe A verdade é essa Você está habilitada Hábil a me imaginar Porque eu já existi De qualquer forma Nós não temos tempo para falar Sobre isso agora Atualmente Eu estou aqui para levar você para casa Me siga Me levaram para casa Eu não posso deixar você fazer isso Eu não sei Eu não conheço você, né? Eu não vou te machucar Eu não sou mal Como a escuridão Eu sou seu amigo Hum, certo Você parece ok Eu vou com você Mas eu não confio totalmente em você Está bem Vamos agora Eu tenho uma coisa para te mostrar Cara, ele é gigante Eu achei ele legal, cara Sério, eu não sei Porque eu simpatizei com esse moço caveira Aqui E meu amigo imaginário Vamos seguir em direção a ele Oi? Meu Deus, tem uma máquina aqui Ah, tá Aproxime-se Essa é a máquina voadora de Itward O que você acha? Eu amei Tem muitos botões para apertar Sim Uma peça de maquinaria Isso vai te levaram você para casa Bom, nós podemos voar O quanto eu conseguir arrumar os detalhes Os detalhes até as 12h35 Ah, isso só ok Por que 12h35? Eu não entendo Bom, com essa hora chegar Eu vou te dar a chance De entrar na outra realidade E dentro da outra realidade Nós podemos viajar Onde nós quisermos ir Agora mesmo Nós estamos no fim dos limites Da segunda realidade Mas você é parte da terceira realidade Você consegue entender? Meu Deus, tem várias realidades Sim, eu consigo entender Isso parece insano Mas senhor Devo apenas esperar O senhor terminar de consertar a máquina O que? Claro que não Eu posso ajudar Você Você pode me ajudar Me conseguindo água E fireberries Certo? Certo É melhor fazer alguma coisa Do que nada Eu acho Ótimo Aqui Aqui tem um negócio Para pegar água Eu fiz para mim mesmo Tá, um negócio para coletar água E aqui E as fireberries Hum Tá, eu tenho que pegar Para do fogo Certo Mas senhor Posso perguntar uma coisa Por que você precisa Das Das coisinhas Na água Bom As berries São incrivelmente Uma grande gasolina E pode durar por horas E a água É para Vim para sujeiras Dos camalas Oh, camalas Eu vejo Eu espero que eles não tenham Vindo na volta da máquina Nós nunca sabemos Mas Nós Não sabemos Que eles realmente Não gostam de água Sim Oh querida Eu quase esqueci Sua medicina Você precisa dela Algumas coisas estão invisíveis Nos seus olhos Você vê Aqui está Obrigado Obrigado pelas pílulas Invisível para os meus olhos Hum, eu vejo Bom, obrigado Eu vou tentar Achar as pílulas cedo Mas Elas me prenderam antes Oh, sim Sobre isso Me desculpe Eu precisava pegar Sua atenção de alguma forma Oh, ok, sir Eu Eu venci a armadilha Em um segundo De qualquer forma Eu vou achar As fireberries, né Porque não sei Que parecem amoras Eu entendo por amoras E a água Eu já volto Ótimo Eu vou estar preparando A máquina Beleza Eu vou usar aqui As pílulas Para ver como fica a visão Eita Mãinha É Eu estou Completamente deformada E aqui são os Camulas São vocês, né Oh, aqui tem cabelo Mano Que louco Beleza Vamos voltar aqui Que parece que a gente Tem que achar as coisas, né Vamos usar as pílulas aqui Tá Aqui tem mais cabelo A gente só acha cabelos aqui Muito cabelo Ótimo Vamos passar para o lado Aqui Para ir para casa Ai, que maravilha Que isso Oh, cai fora Cai fora Você está Trapeçando meu território Me desculpe Mas você está morto Como você pode achar isso? Eu não tenho Você não tem maneiras, jovem Me desculpe Me desculpe Realmente Mas o cara está morto ali, né Você está cheio de sangue Me, cheio de sangue Eu acho que teve um mal entendido na situação Mal entendido? Por que você disse, Sr. Moose? Sr. Moose? Mas eu não sou um Sr. Moose Eu sou um Dildeworm A Dildeworm? Como assim? Não, não Não a Dildeworm A Dildeworm Eu não gosto de matar Eu não vou para matar criaturas Eu apenas trago elas de volta para o solo As criaturas estão em forma de qualquer forma Tá Mas eu vejo a Talking Moose De onde você vem? Ah, aqui criatura Você pode me ver Ah, ele é tipo uma lagartinha Oi, meu nome é Fran Claro, a minha facilidade de fazer amigos nesse jogo é maravilhoso Oi, você está? Olá, meu nome é Fran Oi, Fran Posso... É... Canaesk Por que você trocou na Moose no primeiro lugar? Normalmente, apenas pessoas que vem investigar Tocam em animais mortos Você é um deles? Claro que não Eu estava tentando ver se eu podia subir Para chegar nas Fire Berries Que não é aqui em cima, né? Oi, eu vejo Eu acho que... É possível Ela é muito dura e sólida No caso, o casco aqui Mas as Fire Berries estão no fogo Você pode se machucar Sim, eu vejo fogo Mas eu preciso pegar elas de qualquer forma Boa sorte com isso Suba agora Eu vou continuar trabalhando Obrigado, senhor Tá, a gente pode subir aqui nos ossos E nós podemos pegar as Fire Berries Mas nós não podemos pegar com coisa Será que a gente pode pegar com isso aqui? Não Vamos ver... Será que a gente pode cortar as Fire Berries? Não Elas estão prendendo fogo, né? Tá E se eu cortar esses cabelos aqui? Não Vamos descer Talvez tenha alguma luva Ou alguma coisa para a gente pegar Que vai nos permitir usar as Fire Berries Oh, tem uma cabeça ali Ok, vamos passar para cá Olá, moça dos cabelos Olá, você está cheia de insetos? Curiosidade Não Usualmente Sim Porque você quer saber isso Você não é uma delas Eu vi você Eu quero ajudar para se liberar da sua curiosidade Oh, isso é muito bom de você Curiosidade pode levar a lugares em situações inespectadas Ou inesperáveis Você está presa? Sim Eu acho que a curiosidade tem coisas boas Mas você está presa? Não Eu estou tentando fazer um bom cabelo Isso parece legal Boa sorte Tem que ir agora Será que a gente tem que ajudar ela? Tia Tia, não está legal, né? Eu posso vir para cá? Ué Sim Moonlight Meu Deus Isso aqui é meu pé Por que eu estou olhando lá para baixo? Aqui não transforma nada Com medo das pílulas Que estranho Será que a gente teria que pegar alguma coisa lá? Curioso, gente O que será que a gente tem que fazer? Beleza Eu vou passar lá para Voltar lá para o nosso tio Nosso querido amigo imaginário, né? Do jogo Ver se talvez eu tenha alguma coisa que ele possa nos ajudar Falar aqui com ele Um pássaro mecânico Uma chaminé Hum Ali tem berries Vamos tentar falar com ele Ô, você achou as fireberries de água? Eu preciso para voltar a minha jornada de volta Tá, a água Eu não sei se a gente consegue pegar Seria legal se a gente conseguisse pegar o cabelo daquela amostra Para pegar a água lá embaixo, né? Então vamos tentar aqui É... Vamos oferecer aqui, ó Eu tenho água Eu preciso de ajuda, por favor Você pode me amarrar um pedaço do seu maravilhoso cabelo Amarrar o meu cabelo No seu balde, isso é insano Ou não é insano de qualquer forma Eu preciso de água lá de baixo Mas eu não posso chegar lá Eu preciso usar o seu maravilhoso cabelo Como uma corda Por favor, me ajude Certo? Eu vou ajudar você Ok 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 Eu vou conseguir ajudar Amarrar Ótimo Ótimo Eeei Conseguimos Tá Obrigado Tá, agora tá cheio de água Obrigado Obrigado É, apesar dos insetos Eu tenho que ir agora É... Casa em algum lugar Eu... Acho que eu pertenço lá É... Tá, mas todos pertenço Eu entendo Tá, eu entendo O quê? Me desculpe Eu não... Realmente não entendo a pergunta Ah, é uma pergunta retórica Eu apenas queria dizer que Você está na sua própria casa Bem-vindo adentro de você mesmo Você vai achar muitas portas para abrir Oh, isso soa misterioso e bonito Eu vou fazer alguma coisa Obrigado Peguei o meu balde com água Agora vamos voltar lá pro tio Já que a gente não conseguiu as berries ainda Vamos voltar Nossa, legal ali que a portinha que dizia ali Home, diz Hell Que é inferno Olha que maravilhoso Tá Deixa eu tirar as pelas aqui que eu não quero ser comida O tio, é só que eu acessei aqui um balde d'água Pra nós Tá aí Sir Edward, aqui está o seu balde cheio de água Apesar dos insetos Hum, você diz Os luciferns? Eles são ok Sim, mas eles Podem ver você na sua realidade Eles são muito perigosos Se você vê eles na quinta realidade Eles podem queimar você Uou, queimar-me? Bom, ainda bem que eu não estou na quinta, né? Eu não recomendo isso Tenho uma razão pra isso Mas É uma horrível experiência Oh, eu esqueci de agradecer a você pela água Obrigado, Frank Tá, é Agora eu preciso Oh, você Tá Nós precisamos da jornada pra voltar pra casa Mano, é tipo Agora eu só preciso das fireberries Mas eu preciso de alguma ferramenta Pra pegar as fireberries Como é que eu vou conseguir isso? Eu não sei Tá, vamos tentar aqui Fireberries Saia Get out, scavengers Oi, senhor Eu posso subir novamente? Vai, vai em frente Não, não Eu não vou Não vou investigar o corpo aí da carne Que tu tá comendo Eu só quero pegar as As paradinhas aqui Tá Eu não posso pegar isso Vamos tentar usar essa máquina aqui Não O que que essa máquina faz, aliás? Examinar É uma máquina de códigos Ah, meu Deus Eu recebendo mensagem no meio do vídeo Desculpa, gente Será que eu posso tacar fogo? Não Não dá de fazer isso Galera Eu preciso ver O que será que dá de fazer? Mano, eu vou tentar subir de novo aqui Eu vou ver o que eu posso fazer Dead Warman, sir Meu Deus Desculpa Eu vou mutar isso aqui Que é chato, a galera Não cala a boca Beleza Eu sempre venho aqui Tá, não se preocupe Isso parece ok Você parece muito velho É, tá Digo que eu tenho 11 anos Eu vejo as costas estão certas Ah, eu posso subir Cai fora Não, eu só quero subir Eu só quero subir Deixe-me subir no bicho Tá, vá Vá em frente Vou tentar cortar essas Essas Fire Berries, né Eu não sei se daria Porque a lógica seria A gente usar uma faca Eu amo essa maravilhosa faca Ah, eu não posso cortar as berries Porque elas estão Ah, eu posso cortar isso aqui Ó, a gente pode voltar Legal, consegui cortar Aqui de cima da árvore Será que agora Aquelas estão de fogo? Vamos ver Ah, legal Tá Descemos Eeeh, que legal A gente foi parar em cima da árvore Na realidade normal A gente nem sabe como Tá ligado Isso é bizarro Beleza Vamos lá falar com o tio Dizendo que a gente Assou as peças que ele queria Olha só tio A gente achou aqui As Fire Berries Tá aqui Tomei aqui Tomei aqui Tomei aqui Senhor, eu trouxe as Fire Berries É, elas não vão incomodar Magnífico É, elas parecem ok Muito obrigado, minha querida Ah, Fran É 2h34 A jornada vai começar Vai, entra pra dentro da máquina Tá bom Agora é tipo uma tarde Isso aqui, tá ligado Vamos entrar na maquinazinha Pra viajar Venha, senhor, minha noite Vamos embora Uou Ah, que legal A máquina saiu Vamos voar Voar Subir Subir Indo pra onde eu não sei Oi Tá São 2h36 Nós temos uma grande possibilidade De chegar no objetivo Em boas condições Bom Logo Nós vamos estar no caminho Da terceira realidade Você está excitada, Fran? É Entendo mais Talvez eu esteja Muito excitada Mas eu não posso entender Muito sobre as realidades Você logo vai entender As perguntas não são Fáceis de serem reconhecidas Parecem estranhas É Pra mim, senhor É O tempo é como ele é Em ordem Pra você Pra acreditar É Se tudo acontece agora Você provavelmente Vai explodir Você tá me falando isso Com as respostas E eu tô procurando É Para ir Onde Quando Eles querem Não exatamente Você sabe o que O Dirater disse Através do tempo Você vai poder Explorar a experiência Para entender Isso significa Isso significa que as respostas Vão vir Quando você achá-las Não Quando Outros Disserem pra você Como Ou onde Achá-las Ou eu vejo Bom Eu estou excitado agora Você acordou Minha curiosidade Você vai estar testando Você por você mesmo Seja curioso E você sempre vai ser demais Mas agora Fran Nós temos Que Coisas pra fazer Falando Para levar você pra casa Que coisa senhor A máquina Precisa de alguma manutenção E eu acho que você Pode fazer um incrível trabalho Aqui estão As fireberries E a água que você pegou Tá Obrigado Você vai precisar Colocar água no pump Working Tá Pra colocar Você precisa achar informação Você entrar na sala ao lado Mas eu acho que tá Livre pra entrar Qualquer sala É Eu vou estar muito ocupado Consertando O piloto automático Mas se você tem alguma coisa Pra perguntar Eu estourei aqui Tá Eu nunca fiz isso antes Como é que eu posso Isso parece mais excitante Divirta-se minha querida Certo Eu vou ir agora Meu Deus Eu tenho que investigar a coisa Vamos ver Essa aqui é uma máquina Essa aqui tem tipo Uma bússola perdida Que fica girando Um compasso Na verdade é uma bússola Legal Aqui tem um botãozinho Olha que legal Fica apertando o botãozinho Tá Aqui nós temos uma fita Ok Aqui nós temos um martelo Nós temos um sapato Tá Aqui nós temos um livro Sobre um sapato e pés Tá Sobre tecido Meu Deus A pele saindo Meu Deus Meu Deus Peça a pé pato Meu Deus Opa Melhor eu não ler esses livros Vamos ver o que tem aqui Isso parece muito complicado Aqui o menuzinho Tá Aqui tá ele Seu meia noite ali Podemos botar uma música? Diz que dá Sempre dá Tem que dar de botar uma música Tá Musiquinha mais ou menos Meio merreca Ok Nós temos Aqui Press start Get ready Tem até um mini jogo aqui Mano Como assim Tem um mini jogo No bagulho Olha só Que curioso Isso aqui parece Muito Aquele jogo Como é que é? Space War Ok Vamos lá E legal Tá Mas não tem tempo Pra estar jogando joguinho Sinceramente Vamos embora A nossa vida aqui Não é jogar joguinho Vamos entrar aqui dentro E vamos ver O que nós temos que fazer Meu Deus O senhor meia noite roubou Ah É ele que fez O senhor meia noite roubou Tá Ah Vamos ver Aqui nós temos Umas coisas Hein? Mas parece que Isso aqui é um negócio D'água Ok Isso aqui parece Pra conectar em algum lugar Beleza Aqui parece Ser um experimento químico Ah Meu Deus Será que a gente pode Oh A gente pode fazer Macumbarias Gente O que será que eu tenho que fazer Eu tô com medo de fazer as coisas aqui E dá meio errado as paradas Então Então Vamos ver Precisa de 9JM Não O que que tem dentro 9JM N1666 PL333 Eu não sei Opa PL333 R15 Tá E a 18 Deixa eu dar certo Eu não sei Mano É muita loucura isso aqui Tipo É saída de gás E entrada de gás Meu Deus É um mega experimento químico Mano Eu vou sair daqui Que eu não tenho Minha ideia Do que eu posso fazer aqui Mas a gente pode usar As pílulas aqui dentro Se a gente encontrar Oi Sou eu aqui né Segundos, minutos e horas em dias Ok Ok Como Realidade A ultra realidade Que mistura química Ah Fireberries Micronutrientes Será que As fireberries São as que fazem o meu remédio Visão da realidade Cara Olha isso Química mistura AFM Mais a 18 Ah Olha isso Cara Que loucura Não pera Eu vou ter que fazer isso Não pera Pera Mano Eu vou ter que dar um jeito De fazer esse experimento químico Mano Será que Caraca Mano Esse é bizarro Opa Tem tipo uma saída de gás Será que a gente tem que usar Um desses fios aqui Não Mano Isso aqui Isso aqui é bem Pizarro Não Não parece Se eu fosse Eu fazendo isso na vida real Eu já teria explodido tudo Tá ligado Tudo Vamos usar as pílulas aqui Mano Tem vários experimentos químicos Aqui pra serem feitos Meu Deus Eu vou sair um pouco dessa sala Vou dar umas voltas por aqui O tio tá Tá muito louco essa tua sala aqui Muita macumbaria Que eu não manjo de química E Oi Que lugar mais insano é esse Vários robozinhos Que que é isso aqui Meu Deus Tem uma chaleira Mano Olha isso Que insano Tem aqui O carinha da madeira O King's Ear What Vou apertar o botão A porta tá fechada Não dá da gente sair Talvez a gente tenha que fazer um enigma Aqui dentro Mano Olha isso Que loucura Mas enfim pessoas Vamos ficando com o vídeo por aqui Porque tem muita coisa pra gente fazer no próximo episódio Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de From Ball Nós estamos cada vez mais insanamente malucos presos nesse jogo Deixe o seu like aí Abraço musquete Até o próximo episódio Tchau